E aí galera, beleza? Hoje a gente vai mostrar aqui nesse vídeo pra vocês o chicote, vamos fazer um chicote de aço para a pesca do Baiacuarara já que aí esse período agora né, tá encostando aí os cadurnos aí na grande costa brasileira aí então os amantes aí da pesca de praia vão aí poder tá se orientando aí a fazer um chicote para a pesca do Baiacuarara, beleza? E aí